Vou entrar na corrida marítima, não sei o que vocês queiram fazer comigo a corrida marítima Eu quero, eu quero Na real não, na real não Ah, eu também quero, eu também quero Ah, não, não, também não Vai tomar no cu, criada puta! Por que vocês não vão, é tudo enfiar o dedo no cu, menos eu Pô, eu vou assistir Gossip Girl enquanto tá entrando aqui Eu vou assistir Glee enquanto tá entrando aqui Por que vocês não vão à merda? Eu tô seguindo o Lucas na sessão Tem que seguir eu, porque eu sou paz, eu sou amor, eu sou inspiração pra... Ah, velho, segue a cabeça da minha rola Não foi possível conectar-se com a sessão É porque a cabeça da minha rola Pô, eu vou se juntar a tua, Gustavo Chega aí que a cabeça da minha rola eu tô esperando Ah, se eu não resisto O que que tu gosta? O que que tu gosta? Metalhadora, submetalhadora, Alpi? Gosto de doze? Eu tenho tudo, velho O Maisniper ajuda ali no rolê, tá ligado? Aí, ó, deu rain Aí, ó, amor Nível... Acelera, Chaps 35, é A chupa nível 35, yeah Mano, vai normal, vai normal Vai dar tudo certo, velho Se o Lucas estiver comigo, só o cara não azedar no piloto ali que deu boa, velho Eu vou de piloto e o cara vai de prisioneiro Pode ser, pode ser Vai, vai, dá pronto, Lucas? Só, ready, tu Aí, 15% pra ele O cara, tipo, tá pronto que eu preciso desses 5% Eu sou o piloto? Não, tu acabou de botar, velho Agora eu vou virar pra galera É O cara tá indo do carro comigo, mano Como assim, velho? Só que eu tô indo pro lado contrário dele Mano, diz pra ele que o lado dele é pro outro lado, velho Diz pra ele ir com o outro Ô Vic Santana, diz pra ele ali, porra Cova que tá levando ele, fala um pouco, Cova Fala em inglês aí, que tu que me chamou desse negócio aí Qual que é o botão pra falar? Não sei É o F É mentira Dedo do p... É V pra falar, V duas vezes Ah, mano, para de ser otário, velho Sei lá... Ô boludo Ô boludo Não, o bicho vai entender tudo Opa, é comigo mesmo Ô boludo Aí o cara... Ei, bro Aí tu fala pra ele, né? Hey, motherfucker, nigga Falou a língua agora, mano Hey, bitch Vai, filhão Agora ele responde Eu tenho um small dick Realmente, agora o cara vai sair do carro dele e vai pro Duvi Como é que a gente faz pra fazer o gringo e ir pro carro? É lá, eu tenho um small dick Eu tenho um small dick Vocês são os rei do inglês, ó Chega aí, chega aí Chega aí guarda, guarda Ô, 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 ô no amiral Chega aí, chega aí Olha, eu tô com um cara aí, prisioneiro Cabelo laranja O cara é gangue mesmo Deixa eu entrar aí Deixa eu entrar aí, ô Mata os caras Mata os cara Agora eu vou falar pro cara, ó Aí, ó, seus otários, otários. Ah, ó, The Left, The Right, parte 2. O Joel Santana contra-ataca. O cara vai morrer, tá? Só pra avisar. Ô, filha da puta! Ah, vai tomar no... Ele pulou lá embaixo, velho. Que demência. Gui, começamos a saga bem. Ó, eu falei certo agora, professores de inglês? Não, o correto é cedilha no A. Ah, tá. Para, para, para! Ô, meu irmão, tu tá com ovo na boca? Ah, essa vida de fazer fuga da prisão todo dia, não tá fácil, velho. Porra. Ô, guarda, o mesmo prisioneiro de ontem aí, rolou um problema com o documento, aí o cara não pode ficar, velho. Mas aquele de ontem rolou tiroteio e ele morreu. Ah, é verdade. Ele se jogou, não? Se jogou. Qual que foi a papelada aqui, o problema? É a papelada do óbito. Não deu muito certo, ele teve que se mover para morrer de novo. Eita, preula! Ah, mano, morreu. Porra, dá um esporro em inglês nele, Cova. Eu não. Ah, não. E the left, in the right, cover. É que na real, quando eu e o Lucas fizemos, a gente foi um por cima e um... O que eu vou falar agora, pode fazer. Ah, foi um por cima e um por baixo, né? Ah, que demência, cara. Eita, preula! Caralho, ele me destruiu? Como assim? Ah, não. Não que o jato bateu em mim. Vai dar boa agora. Agora eu tô sentindo que vai dar boa. Matei. Ele tá vindo, ele tá vindo. Lucas. Tô ligado, tô ligado. Boa, boa, Lucas. Meu, pegou cheio agora lá, velho. Aí, deu boa. Deu boa? Estourou, filha da puta? Vou dar a mão na prisão. Tem uns polícia do lado de fora, eu acho. Vem, 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 maluco. É, tira e chupa agora. Ai, cara. O que a gente fez? Não, 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 não. Não, não, não. Tô pousado. Tô parado. Vai lá pro início, lá. Lá pro início. Lucas, ajuda lá. Maluco, destrói os caras, destrói os caras, velho. Vai lá, Lucas. Desce, 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 desce. Tô atirando. Todo mundo entrou. Peraí, só falta o cara, só falta o cara. Sobe, 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 sobe. Pega o voo, pega o voo. Boa, boa, boa. Caralho, que esses chupa são demônio, velho. Ui, velho. Nossa. Esporta perto, né? Nossa, velho. Eu não acredito que a gente tá nessa parte já. Cara, não, não, não. Claro, se falta com o PC do Covas ligado, aí fechou. Pega na boca! Aí, mano, tô mandando bem, mano. Eu gostei de dirigir o coisa. Nossa, velho, não dá pra acreditar, velho. Não, eu tô tremendo da felicidade, velho. Passou reto o míssil. É agora. É agora. É agora. É o rasantezinho. Meu, não começou a piscar ainda, mano. Pô, e não tem ninguém perto, velho. Ah, vai reto, vai reto, vai reto. Não, não pega, não pega, não pega. Ufa, velho. Nossa, agora eu achei que ia pegar, velho. Eu também, mas pá, tá dando boa. Boa, acabou, acabou. Porra, aê, velho. Aê, porra. Porra, aleluia, cara. Eu nem acredito, cara. Porra, finalmente, velho. Oh, começa a tocar a música do Queen aí, que a gente é vencedor, velho. Legal. Porra, o avião de vocês tá com defeito. Eu cheguei primeiro, rapaz. É, o defeito chama o Kowalski. Cara, tenho, melo. Mano. Aê. Abre esta merda, entendeu? Abre esta merda de paraquedas, entendeu? Como que faz? Atira, né? É, é atirar. Eu acho que é. Sério, não tô usando, é atirar mesmo. Onde quer preparar? Vocês têm que vir e se regrupar na praia. Oi, arrozinho. Cadê o outro? Tá vindo, velho. Não, não, não. Ele tá no ar, hein? Velho, não cai na terra, velho. Tu vai pular aqui embaixo, vai acontecer que nem eu já vi no futuro. No futuro passado. Como que faz pra ele abaixar rápido? Acho que é na água primeiro pra trás. Sei lá. Cai na água, é o mais certo. Cai na água. Posso cair na grama aqui em cima? Não, não. Na grama não, na grama não. Porque tem um penhasco aqui. Cai na água, cai na água. Pra chegar aqui, tu vai morrer. Mano, como que faz pra nadar? Como que faz pra subir? Tu vai morrer afogado, velho. Vou, mano. Eu já morri uma vez, me fala. Sobe, sobe. É shift pra cima, velho. Shift pra cima. Pra cima. Coloca o personagem pra baixo que ele vai ser emergido aí. Ele vai morrer afogado. Aí, deu boa. Boa, agora só vem. Aí, é só isso, mano. Acabou. Acabou mesmo. Só entrar agora. Entra aí. Só aperta F. Não! Eu não acredito. Não, 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 não. Sai! 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 Sai que é sua! Começa a tocar a música do Queen aí que a gente é vencedor, velho. I paid my dues Time after We are the champions My friends Okay Yeah, 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 yeah Jay after day Your whole life's wrecked The powers that be just break down your neck You get no respect You get no relief You gotta speak up and yell out your fears So back up the rules Back up the job I can feel it I can feel it